Sábado, dia 15, tem Ney Mato Grosso ao vivo em Jundiaí. Ney Mato Grosso, na turnê Atenta aos Sinais. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. É sábado, dia 15, no Teatro Politiama. Informações 45343504. Realização Mac10 Produções. Ney Mato Grosso, na turnê Atenta aos Sinais. Ney Mato Grosso.